Queridos amigos e irmãos, O Papa Bento XVI, nas suas catequeses sobre a fé, lembra que não foi por acaso que o bem-aventurado João Paulo II quis que o catecismo da Igreja Católica, norma segura para o ensinamento da fé e fonte certa para uma catequese renovada, fosse estabelecido no credo. Tratou-se de confirmar e guardar este núcleo central da verdade e da fé, tornando uma linguagem mais compreensível aos homens do nosso tempo e a todos nós. É um dever da Igreja transmitir a fé, comunicar o Evangelho, a fim de que a verdade cristã seja luz nas novas transformações culturais e os cristãos sejam capazes de dar razões da esperança que portam. Hoje, diz o Papa, vivemos numa sociedade profundamente alterada, mesmo em relação a um passado recente e em contínuo movimento. A vida é vivida muitas vezes com leveza, sem ideais claros e esperanças sólidas, dentro das ligações sociais e familiares líquidas, provisórias. Sobretudo, as novas gerações não são educadas para a busca da verdade e do sentido profundo da existência que supera o contingente para a estabilidade dos afetos para a confiança. Ao contrário, o relativismo leva a não ter pontos fixos, suspeita e a volatilidade causam rupturas nas relações humanas, enquanto a vida é vivida dentro de experiências que duram pouco, sem assumir responsabilidades. Só o individualismo e o relativismo parecem dominar a alma de muitos contemporâneos. Não se pode dizer que os que creem estão totalmente imunes a este perigo com o qual somos confrontados na transmissão da fé. A pesquisa promovida em todos os continentes, antes do Sínodo dos Bispos sobre a nova evangelização, O cristão, muitas vezes, não conhece nem sequer o núcleo central da própria fé católica, do credo, de modo a deixar espaço a um certo sincretismo e relativismo religioso, sem clareza, sobre a verdade de crer e da singularidade salvífica do cristianismo. Não é estar tão longe hoje o risco de construir, por assim dizer, uma religião faça você mesmo, do jeito que você quiser, conforme seus gostos. Devemos, ao contrário, dizer que é necessário voltar para Deus, ao Deus de Jesus Cristo. Nós precisamos redescobrir a mensagem do Evangelho, fazer com que o homem encontre de modo mais profundo, na sua consciência e na sua vida cotidiana, o próprio Jesus Cristo faça a experiência de Deus. Por estes motivos, o Papa, nas catequeses deste ano da fé, quer oferecer uma ajuda para percorrer este caminho, para retomar e aprofundar a verdade central da fé em Deus, no homem, na igreja, em toda a realidade social e cósmica, meditando e refletindo sobre as afirmações do credo. Ele afirma que este conteúdo, o verdade da fé, se conecta diretamente às nossas vidas, pede uma conversão da existência, que dá vida a um novo modo de crer em Deus. Conhecer Deus, encontrá-lo, aprofundar o conhecimento de sua face, se põe em jogo a nossa vida. Porque ele entra nos dinamismos profundos do ser humano. E na sua catequese, o Papa Bento coloca de forma clara a questão fundamental. O que é a fé? Ainda há um sentido para a fé num mundo cuja ciência e a técnica abriram horizontes até pouco tempo impensáveis? O que significa crer hoje? De fato, no nosso tempo é necessária uma renovada educação para a fé, que inclua um conhecimento das suas verdades e dos eventos da salvação, mas que, sobretudo, nasça de um verdadeiro encontro com Deus em Jesus Cristo, de amá-lo, de confiar nele, de modo que toda a vida seja envolvida. Que nós possamos ter a alegria de começar esta experiência, este encontro, e de ajudar as outras pessoas, aquelas que ainda não encontraram Jesus, a fazer esta experiência pessoal, profunda, verdadeira, do encontro com Jesus. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.